Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo comigo Vitor Boulos E o tema do nosso bolo de hoje é Harry Potter Então eu vou começar aqui colocando o nome do Pedro Jorge Que está aniversariando hoje Está fazendo nove anos Vou colocar aqui o logo do Harry Potter aqui na frente Do bolo aqui Vou botar aqui direitinho E vou colocar uns personagens que fazem parte Do filme, né Vou colocar aqui o Harry Aqui na frente Colocar esse nome aqui Do lado do nove aqui Da idade Esse nome dele, eu não sei o nome dele Se você souber e quiser deixar aí Nos comentários aí galerinha Vou colocar então esse top aqui E vou colocar Alguns personagens também na frente Do nosso bolo Vou colocar mais essa plaquinha Com esses números aqui em cima Vou colocar essa outra plaquinha aqui do lado Colocar alguns top aqui na frente também Esse aqui é um bolo de 30 fatias Tema Harry Potter Hoje quem está aniversariando é o Pedro Jorge Está fazendo nove anos E ele gosta muito do filme do Harry Potter Então eu também pedi o que fizesse nesse tema Show galerinha Mais um vídeo aí Comigo é o Victor Rolos Todo dia vídeo aí no canal Você que ainda não é inscrito Quiser se inscrever Você é muito bem-vindo Ou se quiser deixar seu comentário aí também Que nós podemos melhorar aí Pra estar trazendo mais conteúdos aí Com perfeição pra vocês É só falar aí galera Deixar nos comentários E agradecer a cada um de vocês Que tem assistido nossos vídeos aí Vou colocar uma corujinha aqui em cima Aqui perto do HP aqui E finalizando Isso aí galera Mais um bolo comigo Victor Boulos E assim ficou nosso acabamento final Espero que vocês vão gostar galera Um abraço E até o próximo vídeo galera Tchau, tchau Tchau